Boa noite pessoal, vou mostrar para vocês aqui as minhas mini árvores, minhas mini eugênia, quem não conhece. São várias mini eugênia que eu tenho, agora eu só estou mostrando algumas, mas eu vou fazer um vídeo, em breve eu vou fazer um outro vídeo mostrando elas todas, veja o trabalho de raiz que eu já fiz nelas, elas tem mais ou menos uns 15, 16 anos de idade. Bom pessoal, eu vim fazer esse vídeo que hoje não foi para mostrar elas, na verdade foi para mostrar como controlar um pouco o acro nas rosas. Eu vou mostrar para vocês aqui, esse aqui é o meu viveiro, minhas mudas, na verdade você só precisa de um bico desse aqui e uma máquina costal, para você borrificar por baixo da folha, tipo assim, para vocês verem. Isso aqui é só para vocês lavar por baixo da folha para tirar o ovo que fica por baixo da folha, o ovinho do acro. Só precisa de esse aqui, daí você vai limpar, vai eliminar todos os ovinhos e aí você vai vim e põe por cima com veneno, pode ser um veneno químico, um veneno orgânico, um albamex ou um enxofre ou uma cauda de fumo e a água está acabando da máquina. Então, para vocês estarem controlando o acro, porque daí você, como se diz, acaba com o ninho dele, daí ele fica avoraçado por cima da folha, aí você acaba matando ele, daí você passa água por cima e já era. Opa, errei, água não, você passa o veneno por cima e já era. Bom pessoal, vou fazer esse vídeo curtinho aqui, porque a bateria do meu celular já está acabando, aí em breve eu faço outro mais legal. Veja como elas estão. Tchau, tchau. Tchau.